Olha o jogo, fudendo! Aqui, pare! Estou meio armado, gente! Peguei! Peguei um aqui! Boa! Ai, tem cara aqui! Ah, mano, tá de palhaçada! Tem dois, tem dois! Aqui! Dei de cara com ele, Rodrigo! Nossa, eu vou mais cair... Vou cair mais aí, não! Não é, pai! Você caiu lá em cima, ele foi morrendo um de cada vez! Já voltado, já voltado! Já voltei, já! Vant inimigo ativa! Mano, eu peguei... Véi, eu peguei sniper! Solicitando voo de reconhecimento! Entendido! Vant na raó! Reconhecimento online! Eita, cidadinho, filho! Nossa, eu não vou morrer! Tá ligado! Tá ligado! Tem cada vinho aí, vando os panes! Vante inimigo na área! Fica ligeiro! Viu lá o ataque ali, hein! Combustível! Ataque de morteiro aliado a caminho! Por que ela tá no lixo! Você jogou o ataque ali na água? É! Perdi nada agora! Ó! Só joguei! Vi um cara pulando ali pra jogar! Aí, ó! Quase pegou no cara ali, ó! Ó! Tá tudo lá em cima, Fadovani! Eita! Tá... Tá... Tá vindo, tá vindo! Ó! Mobilizando o radar portátil! Ah, deu um golpe! Vida aí! Vida aí! Deu dois, velho! Deu três! Ah! Aí! Deu! Sai fora daí, ô... Chiclete com banana! Basando! Ó, o cara! Pegar! Pegar a caminhonete! Tem munição aqui! É ali, ó! Já é! Nasceu! Tranquilo! Até esses caras vindo pra cá, nós já morreram três vezes! Eu tava mirando da escada e a gente pegou o carro na alta... Olha lá! É uma cachoeira! Ufa! Catoeira! 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 Tô! Mano! O cara ainda vem bozinando! Não! Foi o carro! É porque eu bati, cara! Bati o carro ali! Bardeiro! Bardeirais! Ah, mas, mas, ah, fazer o que, né? Vai do carro. Ó, vou ficar. Ó, tem o caixa de colete aqui, ó. É pra isso, gente. Tweet, cache. Ai, pai, manja dos inglês. Tô vendo. Saiu de lá, saiu de lá do Osasco pra falar tudo errado, caralho. Ai, que filho da puta. Ai, caralho. Pedreiro mesmo, hein, velho. É, doido. Caralho, não tem nem um revaior aqui, cara. Vamos lá, onde você marcou? Vai, vai, vai. Pegar. Ó, tu é apático. Serenão. Ariel. Vai ficar, hein. Cheguei, cheguei. Vou levar essa porra, né? Opa, caiu aqui, caiu. Caiu um cara aqui. Prendo pra frente aqui. Fui. Peraí, peraí. Devando mina de depressão aqui. Vixe, mano. Marcha, eu vai, eu tava, eu. Eu guardei, eu guardei. Loadout aqui, ó. Cache a loadout aqui. Fante inimigo ativo. Caiu um, tio. Caralho, seis, dois, joga de escudo. Obrigado. E você, joga do quê? De doze. Matei aqui. Nossa, que jogador caro. Aí. Sempre. Sempre. Ih, 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 ih. De vale de doze, mano. O cara ficou bravo quando matei ele. Ele falou, nossa, que mora. Sua equipe tá dentro da zona... O cara não conhece o meta. Acabe que o meta é isso aí. Ele vai ficar chorando. Tchau. Eu jogo de doze, mas também não gosto de jogar de doze não, parceiro. Eu não odeio doze. Doze e narcos. Ah, quando eu morro pro cara de doze, eu até eu xingo os cara. Ai, filha da puta. Aude. Aqui, ó. Tem que haver monte. Tem que haver monte. Ó, tá aqui de morteira aqui, ó. Qualquer, mano. Tem que haver monte. O que que é isso, mano? Tem que haver monte. A very monte. A very. Que porra era. Ai, cara. É obrigado, inglês. Nossa, mas take a very monte. Take very monte. Take very. A very monte. Como que é? Take a very monte. Thank you, A very monte, filho. Ai, ó o inglês fluente do pai. Ah, filha, marido. caralho 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 os caralhos entram no ingles é muito obrigado e é muito obrigado muito muito jogador e como é que é de 1 a 10 inglês 1 2 ah você não quer que eu falo tudo né o vagabundo não vou falar tudo não o cara trola 1 2 ah você não quer que 1 2 jogar ataque de morteiro ainda jogaram foi eu foi eu eu to escondido os caras na compra agora que eu controlou achei 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 não pegou nenhum faltam 25 bom trabalho até agora ataque aéreos de precisão aliado a caminho vai logo corre é eu não é ele que ta correndo opa embaixo embaixo aqui de nós é cara aqui vou ficar marcando escada vou ficar marcando escada aqui eles estão usando um reconhecimento ta ali do outro lado ó indo pra lá fragmentação lançada com vante inimigo na área coceira mano é contigo vai vai é cantor é é cantor de inglês cara que nem o jozinho é é só que ele fizeram a viela é a meta é a meta é a meta da zona oeste jogador de warzone mecânico nós é tudo carai eu sou eu e oh cê é louco cantor jogador faz manutenção no gramado do corinthian ahaha filha da puta o link dao ai ô ô ô godrigo fugu nination pra nome não existe é pra nao não existe nao essa mererda quarta 6 fugu nолов ai na실� dá pra jogar no modo radio concentrated elaw você tá com a sede Eu tô com a F-TAC aqui ó, tá pra matar os caras, pô o bagulho não é rotacionar, sair daqui Ele dodou a 12 mano, contrato de caça aqui Pegar a... achei feliz a brigar Vai filha da puta O cara tá na outra casa aí O cara tá ali ó, aqui ó Positivo Ninguém tá ali, vem, vem Tem sim, tem dois caras ali Andando jornada de conexão Só que logicamente eles vêm entrar né Tem uma caixa de blindagem aliada aqui Tem uma caixa de blindagem aliada aqui De olho no céu O inimigo descendo aí Ó, se não o seu peça a casa da frente aqui nós tá safe hein Tá mesmo, mas tem cara aí Não atracado Não atracado Tem ninguém aqui partido Tomei Não atracado ali cara Coça pra acabar Vani, chega aqui Ó o laser do filha da puta Tem nos dois lados Na hora que ele vem aqui eu vou jogar os dois Vou concursar com os dois Beleza, mata Vou jogar a granada de fumaça filho É Na hora que aparecer poucas idéias Tem cara ali ó, marque aí ó Ó, vai entrar aí ó Ó, tá de 12, tá de 12 No seu lado esquerdo aí Rodrigo Tem um cara ó Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá Pode ir lá, pode ir lá Cuidado das costas aqui filho Rapel Faz daí o Não, você fica na minha frente Isso Cuidado escuro Você é o escuro humano Ó, ficou de olho nesse bagulho aqui ó Vai pra zona segura Vai pra zona segura Vai pra zona segura Ah voltou pra nós Restam 10, continue trabalhando Já vem já Vai Não, fica um na Isso Rodrigo só não sobe no telhado que não Ah trolou rapaz Já trolou rapaz Tinha um Tinha que ficar de escudo comigo mano Pera aí vai te chamar aqui Pera aí Ah velho Lobo mente Eu sei que tô botando Ó, tô sem arma hein Ih fodei eu morri Batei Dá pra salvar aqui Dá pra salvar aqui Blas 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 Ai puta que pariu Ah agora morreu Ah agora morreu Você não tinha nem que ficar na escada cara Deixava o cara subir Cê ramelou agora Vai pra Delvani que cê agora Ó o cara do lado esquerdo Olha Cacete Ele compra a nós ainda Viada Ele compra a nós ainda Ele compra mesmo Ó o cara aí ó Acabou o trabalho Tá de... Tá de... Tá de Ftac 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 Boa Aí ó O cara tá de Ftac aí hein Não dá não Não dá não Tá de Ftac Tem que encontrar... Dois solo E aí Puta Ai Sem seringa? É você e ele Boa É você e ele mesmo hein ô Vandospani Ah tá bom, tá bom O cara prendeu no muro mano Ele não subiu Ele não subiu Ele não subiu